Nesta época do ano, muita gente quer mudar a decoração da casa para o Natal, mas acaba desistindo com receio de custar caro. Você vai ver agora que com pesquisa e indo aos locais certos, é possível sim renovar o ambiente gastando pouco. Nossa primeira escolha foi esta loja de objetos de decoração na Carlos Gomes. Aqui encontramos de flores artificiais de 4,90 buquê até conjunto de mesa e cadeira por 790 reais. São mais de 5 mil itens no estoque e nesta época do ano, as vendas crescem de 30% a 40%. O fator forte hoje na decoração são as gaiolas, que a gente consegue com essa gaiola colocar em um lavabo para colocar toalhas, papel higiênico ou até mesmo a decoração de um quarto de bebê. A loja está sempre cheia de clientes que pensam nos detalhes que fazem toda a diferença, como a Lini. Eu gosto muito dos decorativos em relação a corujinha, miniaturas, eu adoro. A nossa escolha seguinte foi esta loja de tecidos na Avenida 7. De tanta variedade, não é difícil se perder e ficar em dúvida. Escolhemos o gurgurão estampado para reformar móveis e almofadas. O metro sai por 16,90. Dá para você colocar tecido nas almofadas, dá para colocar nos assentos das cadeiras. Então isso a gente vai fazer essa mistura. Tem um sofá também que a gente pode estar forrando. Quem não tem dinheiro pode colocar uma capa. Gloriene vai usar o tecido para reformar um item de decoração antigo da casa. Eu vou mudar a cúpula do meu abajur de casa, que eu cansei para ele. Então assim, como o abajur está muito caro, o que eu vou fazer? Compro o tecido e revisto ele todinho, da forma que eu quero. Encontramos este mesmo tecido, dando um tom diferente a esta estante, na loja especializada em móveis de madeira crua ou laqueada, na Baixa dos Sapateiros. Aqui as opções vão de 220 a 6 mil reais. Quem pode investir um pouco mais, tem como opção um móvel diferente para poder destacar uma sala, um quarto. Qual a dica? O que escolher? Bem, nessa hora a gente vai e parte para as cores. Então como a gente já deixou tudo bege, tudo creme, então a gente agora vai partir para as cores para a gente poder trabalhar. Temos esse aparador aqui amarelo, que dá um diferencial. É uma peça única, você vai colocar como destaque, então você consegue trabalhar bem as cores. O segredo é bater perna nas ruas da cidade e garimpar. O resultado são ambientes mais divertidos, criativos, que deixam nossa casa um lar ainda mais aconchegante. Música 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 Música